O prato feito desta sexta-feira é muito especial, uma receita de hambúrguer caseiro de costela com queijo cheddar, molho barbecue e farofa de bacon. Nossa, já pensou? Essa mistura toda, uma delícia, né? O Leonardo Gonçalves vai trazer todos os detalhes pra você na tela. Os hambúrgueres caseiros ou artesanais caíram no gosto do brasileiro. Muita gente pensa que é difícil fazer hambúrguer, mas será que é difícil mesmo? Por isso, no prato feito de hoje, você vai aprender a fazer em casa, porque dá pra fazer mesmo, Mário Henrique? Dá sim. Muita facilidade. Os ingredientes já estão totalmente separados, já vamos passar pra vocês o passo a passo. Muito simples. Em questão de 20 minutinhos, tá com todos os ingredientes prontos pra fazer qualquer hambúrguer. E o hambúrguer agrada todo mundo, a criançada principalmente adora, né? Exatamente. A criançada vai comer muito. Fazer o seguinte, vamos anotar os ingredientes? Pão brioche, 200 gramas de carne de costela bovina moída para fazer o hambúrguer. Farinha de mandioca grossa para fazer uma farofa na manteiga com bacon em cubos. Cheddar, bacon, cebola caramelizada, ovo e maionese temperada com ervas. Agora a gente vai colocar a mão na massa, começando pelo hambúrguer. A gente tá usando a carne de costela bovina. Na hora que for comprar, qual que é a melhor carne? Qual que é a sua dica? Olha, particularmente eu prefiro a costela. O sabor é mais forte. A gente pode usar também fraldinha, pode usar patinho, pode usar assém com peito. Particularmente eu prefiro a costela. Por exemplo, quando eu for ao açougue, que jeito que eu peço para tirar essa carne para dar um sabor e a consistência ideal para o hambúrguer? Você vai pedir a costela desossada e moída, moída uma vez só, que perde menos suculência o hambúrguer. E pronto, apenas isso. Desossa a costela, moia a costela, pronto. Só modelar, colocar o tempero na chapa. Ah, um segredo aí então. Quer dizer que você não tempera a carne agora não? Não, não. A gente faz o tempero diretamente na chapa, para não desidratar a carne, caso ela tenha que ficar na geladeira, alguma coisa assim. Vamos moldar então? Vamos fazer o hambúrguer? Ô Mário, por que você está fazendo esse movimento com a carne? Para tirar o ar da almôndega, né? Para ela não ficar desmanchando na hora de passar na chapa ou na própria frigideira. E ela fica mais uniforme. Fica bem consistente também, né? Isso, fica mais... mantém o formato, né? Nas hamburguerias, para fazer o hambúrguer, moldar a carne, vocês têm molde, né? Isso. E em casa? Tem o aro. Em casa a gente pode fazer na mão mesmo, né? Sem nenhuma dificuldade. Moldando na mão a gente consegue chegar a esse formato. Então, no caso, a carne já está pronta para ir para a chapa? Já está pronta para ir para a chapa. Mas ainda não é hora de colocar o hambúrguer na chapa. Sabe por quê? Ô Mário, você disse que tempera direto lá na chapa, mas então não vai para a chapa agora não? Não. Pode esperar, vamos passar a manteiga no pão, colocar o pão para dar uma dourada na chapa. O pão brioche, ele tem um diferencial, ele é mais fácil você encontrar, trabalhar em casa? Isso. Particularmente, eu prefiro pão brioche para hambúrguer. Eu não gosto de outro tipo de pão. Acho que o pão tradicional para sanduíche é o pão brioche. A gente vê que ele foi partido ao meio. O que faz agora? Só passar a manteiga e colocar na chapa ou na frigideira para fazer a produção. Aí você vai passar nessa miolo? Passa a manteiga aqui e aqui e deixa assim para dourar na chapa, para ficar aquele gostinho amanteigado no sanduíche. O pão tem que ficar cerca de 30 segundos para selar. Agora sim, reserve o pão e vamos com a carne para a chapa. É hora do tempero. Esse é o tempero completo que eu tenho em casa, eu posso usar? Pode, pode sim, claro. A quantidade é a gosto. Então, particularmente, uma polvilhada em cima da carne, a gente já chega em um sabor muito bom. Porque o diferencial vai estar no molho, no acompanhamento. Vai ser o molho, vai ser o cheddar, vai ser a bola caramelizada. Porque o ponto da carne em si é muito simples. Esse procedimento eu faço dos dois lados, eu tenho que virar a carne? Dos dois lados. Dos dois lados. Tem algum tempo aí que a carne tem que ficar ou a gente vai observando no ponto mesmo? Então, aí depende do ponto de preferência de cada um. Se é bem passado, se é ao ponto, se é mal passado. Aí vai do gosto de cada um. Enquanto a carne vai selando, vamos seguindo com a montagem do prato. Ô Mário, como que faz uma cebola caramelizada? Corta uma cebola em rodela, abre ela, coloca no molho inglês, açúcar mascavo a gosto. E se possível, deixar no fogo baixo. Tá ali caramelizando bem tranquilo, porque ela sozinha no fogo, ela já carameliza. Se tiver com muita pressa, pode colocar mais açúcar, que ela vai caramelizar mais rápido. Quanto mais tempo você deixar ela no fogo baixo ali, com menos açúcar, mais natural ela vai ficar, consequentemente, mais gostosa. Na sequência, adicione o cheddar. E esse tá mais cremoso. O cheddar, quando a gente compra no mercado, você pode comprar aquele potinho que vem parecendo requeijão. Você pode misturar um pouco de creme de leite, pra ir dando essa cremosidade. Faz no fogão, fogo baixo, vai colocando a quantia pra dar a consistência que cada um prefere. Aí por isso que fica mais cremoso. Isso, fica mais cremoso. Agora, coloque o cheddar por cima da carne na chapa. E agora, o que a gente vai fazer com a carne? Colocar o queijo, que é o último passo da carne na chapa, pra gente já levar pro pão e finalizar nosso hambúrguer. No caso, a gente tá usando o cheddar também. Isso, o cheddar também. Esse hambúrguer de costela, casa muito bem com o cheddar e barbecue. Dá a chapa direto pro pão. Isso, dá a chapa direto pro pão. O pão já tá selado, então ele não vai desmanchar com a temperatura da carne. E agora, pra finalizar a carne, a gente coloca o barbecue. Aí, vem com o pão. E agora a gente coloca a farofa e o cheddar. Eu tô vendo que o pão tá com um buraco no meio, por quê? Isso, aqui agora a gente vai completar com cheddar, colocar cheddar, farofa e finalizar com bacon. Farofa, a gente coloca a manteiga na frigideira, junto com a farinha de mandioca, grossa. E depois a gente acrescenta bacon em cubo. Pra decorar o prato, bacon em tiras. Veja só, a receita ficou pronta. E é de dar água na boca. Bom, chegou a hora de experimentar, pra ver se ficou bom mesmo, esse hambúrguer de costela bovina. Mas antes, eu percebi que tem uma maionese com ervas finas. O que que tem aqui? Isso, essa maionese é coentro, cebolinha, uma colherzinha de mostarda e sal, pra acompanhar o hambúrguer. Como que faz essa maionese? É um litro de óleo, 25 gramas de cebolinha, 25 gramas de coentro, meio dente de alho e uma pitada de sal. Só isso? Pra finalizar, uma colherzinha de mostarda. Só batendo no liquidificador e tá pronto. O ovo também vai? Vai. Três ovos, pra uma receita caseira. Ô, Mar Henrique, olhando, tá meio sem jeito. Tem gente que come pegando com as mãos mesmo ou vai ter que ser com talheres? Sim, tem gente que come com as mãos. Começa pelo bacon com cheddar ali e de repente já tá tudo lambuzado de cheddar. Mas o ideal é comer com os talheres mesmo. Então, fazer o seguinte, vou experimentar agora pra ver se tá bom realmente. Gente, é uma delícia realmente. E a carne de costela dá um diferencial à parte mesmo, hein? Sim, como eu disse, o hambúrguer de costela tem mais suculência, tem mais sabor. Então, é o meu preferido. E tudo combina, viu gente? A gente observar a farofa aqui e pensa que não combina, tá tudo combinando, que é uma delícia. Além disso, essa maionese tá impecável. E é uma receita que dá pra fazer em casa e fica muito cara? Não, essa receita você consegue fazer em casa aí com aproximadamente 15 reais um hambúrguer desse sem nenhum problema. Com facilidade de ingredientes que encontra em qualquer mercado, mercadinho próximo de casa já encontra e consegue fazer. Tá vendo só, gente? Essa é a nossa dica de hoje no Prato Feito. Hambúrguer artesanal de costela bovina. A gente fica por aqui e eu vou continuar experimentando, porque tá uma delícia, viu? Olha, muito bonito, parece que tá gostoso, mas sanduíche, vamos combinar. Sanduíche, piqui, franca e pira, é com a mão, amigo. É com a mão. Nem que lambuza tudo, mas é com a mão. Muito bacana.